Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu sou Ramon Aranda, sou aluno da pós-graduação em Geologia da UFMG, na área de concentração em Geologia Regional, e vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho de doutorado, intitulado Petrogênese de Rochas Ultrabásicas Alcalinas e Carbonatidos Cretáceos da Província Igna do Alto Paranaíba, Minas Gerais, sobre orientação do professor Alexandre de Oliveira Chaves. Bom, estudar processos mantéricos é um passo importante para melhor compreender seus produtos, mas a melhor forma de estudar seus processos é estudando seus produtos, as texturas, estruturas e a química desses produtos. E assim a gente consegue ter ferramentas para estudar seus processos, interpretar esses processos. Porém, processos mantéricos, quando comparados a outros processos, como processos metamórficos, de sedimentação e temperismo, são pouco estudados ainda. Então, nós estamos trazendo um estudo do manto. O manto é dinâmico, como mostra a figura. Você tem subducção e, ao mesmo tempo, em outro local, você tem extrusão do magma. Então, o manto segue uma constante evolução. Porém, estudar o manto, como eu disse, não é uma tarefa simples. Você tem três principais dificuldades. Primeiro, para estudar o manto de maneira direta, você tem que encontrar essas rochas em superfície. E são rochas difíceis de se encontrar. Principalmente, os peridotitos e peroxenitos, que podem ser principalmente xenólitos. Rochas alcalinas ultra básicas, que são os quimberlitos, camafogitos, lamproitos, entre outras rochas desse grupo. E os eclogitos. E quando você encontra uma rocha desse tipo, geralmente ela está muito alterada. Encontrar um afloramento de rocha mantélica não alterada é uma tarefa muito difícil. No nosso estudo, nós estamos focando nas rochas alcalinas. Que são rochas com uma mineralogia muito exótica. Tem maiores constituintes. Clinopiroxenos, de obsídio principalmente. Olivina, flogopita, perobisquita, feodispatóides. São rochas exóticas. Aqui algumas imagens dessas rochas. E nessa figura 3, a cara normal de como eu encontrar. Uma rocha muito interperizada em campo. Bom, essas rochas alcalinas são muito associadas ao metassomatismo mantélico. O metassomatismo é um dos principais responsáveis por enriquecer o manto em sódio, liles, principalmente potássio, bário, titânio e elementos de terrazaras leves. Se pensa que a fusão parcial de um manto metassomatizado, pequena fusão parcial, já é capaz de gerar essas rochas alcalinas. E evidências de metassomatismo mantélico são espalhadas em províncias alcalinas pelo mundo todo. Aqui no Brasil, na província Ignédoto-Paranaíba, Lec de Grés, no Canadá, Kimberlin, África do Sul, entre muitas outras. E na imagem, só um exemplo de como seria um processo de metassomatismo. Subducção de uma placa libera fluidos e enriquece o manto. Quando esse manto sofre fusão parcial, o primeiro magma a se formar é um magma muito rico nesses elementos mais incompatíveis. Em liles, nos terras-áreas e em sódio. São rochas que se formam em profundidade, muito fundo no manto, entre 150 e 200 quilômetros. E no caminho à superfície, eles carregam muitos materiais até a superfície. Muitos fragmentos. Xenólicos mantéricos, crustais. Xenocristais mantéricos, fenocristais do próprio magma, autólitos, entre outros. E todo esse material registra os processos, desde a sua mineralogia, na química, nas estruturas e estruturas. Registra esse processo desde a profundidade até a superfície. E nesse trabalho, nós queremos estudar essas rochas alcalinas e seus minerais para entender esses processos mantéricos na província ígnea do Alto Paranaíba. A província ígnea do Paranaíba é nossa área de estudo. Ela é uma província ígnea alcalina formada principalmente por carmafugitos, quimberlitos e complexos carbonatíticos que intrudiram entre cerca de 90 e 75 milhões de anos na faixa Brasília, próximo ao limite colocado de São Francisco. As principais intrusões são diatremas, fluxos de lava, que é a formação mata da corda, e os complexos alcalinos. Se pensa que a fusão parcial de um manto metassomatizado foi capaz de gerar essas rochas alcalinas. O processo responsável por fazer essa fusão, ou a passagem de uma pluma mantérica, ou o processo de subducção. E as evidências de metassomatismo são encontradas nos xenóides mantéricos da província ígnea do Alto Paranaíba. Principalmente nos desolitos e nos asbugitos. Mas também se tem evidência entre dunitos e piroxenitos. E acredita-se que o manto, ali onde está a província ígnea do Alto Paranaíba, em subsuperfície, é o crátano de São Francisco. Que é lateralmente homogêneo, mas verticalmente heterogêneo. E fusões parciais, diferentes níveis e diferentes regiões, seriam capazes de gerar toda essa riqueza de rochas da província ígnea do Alto Paranaíba. Nós começamos tentando estudar os xenóides, porém, é muito difícil encontrar. E os poucos que nós encontramos, já foram estudados. Então nós viramos o jogo e começamos a estudar as rochas alcalinas e os carbonatitos, os seus minerais. Estamos estudando algumas intrusões pouco alteradas, como Serra do Bueno, também chamada de Luz 262. Arapuá, que é a Paranaíba 1. E a Cajuru. E nós queremos focar em química mineral. Então vamos estudar os elementos maiores, traços e terras arras desses minerais. Mas também vamos tentar fazer uma correlação com a rocha total, o Estúdio Química de Ocho Total. E também tentaremos fazer uma datação urano-chumbo nos carbonatos desses carbonatitos. Com isso, nós queremos entender os processos que ocorrem, desde o manto até a superfície. Os processos que essas rochas foram submetidos. E entender essa relação dos camafugitos e dos carbonatitos. E além disso, queremos fazer inferências sobre qual processo é o responsável, o que gerou a fusão do manto. A passagem de uma pluma ou uma subducção. Essa é uma grande questão sobre essas rochas. E, pelo curto tempo, vou conseguir mostrar muito pouco dos nossos resultados. Mas essa imagem eu estou mostrando um pouco da riqueza de texturas e estruturas, principalmente texturas dessas rochas. São só cristais de olivina e são cristais de olivina numa mesma rocha, imagem de elétrons retos espalhados, mostrando quão diferentes são os cristais. Você tem cristais reabsorvidos, cristais com zonamento oscilatório, cristais sem zonamento, cristais com zonamento sutil, zonamento abrupto. E você tem os cristais com deformados. Então, é uma riqueza muito grande que vai nos permitir fazer interpretações e ter resultados muito interessantes sobre os processos matérios que ali ocorreram. Obrigado e desculpa pela correria. Foram muitos dados para pouco tempo.